Ela é boa Ele é bom, ele é bom, ele é bacana Eu sou má, eu sou má, eu sou sacana Satisfaz todos em Copacabana E ao final é a mim que ele chama Entre a trama e o drama eu sou a dama Nessa trampa ele esquece que me ama Nem bacana, nem sacana, nem um drama E seguimos metidos nessa lama Ela é boa, ele é bom, eu sou sacana Cada dia todos em Copacabana Nessa trampa ele esquece que me ama Sai a cama e acabamos lá na cama Somos muito mais que oração Somos muito mais do que tesão Somos muito mais Somos muito mais Somos muito mais do que paixão Somos muito mais que coração Somos muito mais Ela é boa, ela é boa, ela é bacana Eu sou má, eu sou má, eu sou sacana E assim vamos vivendo nessa trama Cada dia, cada dia é um drama Ele é bom, ele é bom, ele é bacana Eu sou má, eu sou má, eu sou sacana Nessa trampa ele esquece que me ama Nessa trampa ele esquece que me ama Nem bacana, nem sacana, nem um drama E seguimos metidos nessa lama Ela é boa, ele é bom, eu sou sacana Cada dia todos em Copacabana Cada dia todos em Copacabana Nessa trampa ele esquece que me ama Sai a cama e acabamos lá na cama Somos muito mais que oração Somos muito mais do que tesão Somos muito mais Somos muito mais Somos muito mais do que paixão Somos muito mais que coração Somos muito mais Somos muito mais Somos muito mais que oração Somos muito mais do que tesão Somos muito mais, somos muito mais Somos muito mais do que paixão Somos muito mais que coração Somos muito mais, somos muito mais Somos muito mais, somos muito mais